Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Kenobi, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanios, o retorno do assassino da Exoterra. Exatamente, rapaz, estou aqui de volta com Alanios para Outworld Assassins Part 2, sim, a gente bateu a meta lá dos 300 likes, vocês nos ajudaram aí. Então, estamos de volta com esse joguinho delicioso, pra poder fazer essa parte 2, vamos ver até onde a gente consegue chegar, o que mais tem nesse jogo aí de fase e tudo mais. E, lembrando, cara, se tiver uma continuidade ainda nesse jogo, bora bater agora a meta de 400 likes, meus amigos. Contamos com vocês aí, pra gente poder trazer mais uma parte desse jogo aí, cara. Um segundinho que você gasta clicando nesse joinha, já ajuda a gente demais. E não se esqueçam também de se inscrever no canal e compartilhar o nosso canal aqui, esse vídeo e tudo mais pros seus amigos também. Então, vamos lá, meu querido Alanios, sem mais delongas, já deixamos aqui no jeito aonde a gente parou no último vídeo nosso aí. Bora lá, cara. Partiu, partiu. Por que que agora, meu filho? Vai ser porrada. Tira porrada e bomba aqui, ó. Toma aí, ó. Cara, dois beat'n'ups diferentes e muito bons ao mesmo tempo. Meu Deus. Oi? Caralho, toma, filho. Cara, agonizou. Agonizou mesmo, tadinho. Ele não soube de onde veio o que ele levou. Que isso? Ô, louco, irmão. Tem que tomar cuidado com as interações de cenário aí, mano, ó. Fica, pra poder prejudicar todo mundo. Queima aí, filho. Queima aí. Au! Trazer o cara pra tela aqui pra nós, né? Toma, lança. Essa senhora. Tomara que não tem interação de cenário nesse. Tosta aí, meu amigo. Tosta aí pra nós. Que isso, velho. É muito da hora isso, mano. Ai. Não, não. Hein? Olha o cara mandando projeto fora da tela na gente. Que pilantra, mano. Não tem medo de morrer, não, irmão? Olha. Safado. Esse cara tem medo de morrer, não, velho. Porra. Tome. Vem cá pra nós. Vem cá pra nós de novo. Nossa senhora. Picotou ali. Eu partiu. Olha, Lannis. Pega aqui o negócio. Isso. Aí, boa. Vamos lá. Nossa, mano. Tinha um trem bem ali no cenário. Eu não vi, velho. Sacanagem. Tomando pau aqui, irmão. Ai, ai. Cadê o Sub-Zero? Preciso do Sub-Zero. Sub-Zero é quando você perder a última vida. Doeu. Nossa senhora. Esse tem caindo na gente aqui, mano. Hein? Eita, foi, irmão. Partiu o cara no meio bonito ali, velho. Vem cá. Vem cá. Hum. Brutalidade. Nossa senhora, irmão. Ai, ai. Eita, morrendo. Essa aqui tá foda, mano. Nossa, o bagulho caiu no tempo inteiro, mano. Parece Mortal Mythologies. Acho que o cara que criou esse aqui deve ter pensado isso mesmo. Tipo, então, vou deixar uma dificuldade boa aqui que nem o Mythologies só pra galera dar uma sofrida. Super, super. Super, super. Well done. Ai. Eita. Boa, passamos a primeira parte do cenário. Ui, rapaz. Isso aqui é Soul Chambers. Isso aqui, né? Ó, pega aqui, ó. Esse HP? Ah, isso era vida. Que da hora. Esse cara é de pendurado aqui, mano. A gente quer... A gente não despendura ele, não. Chega aí, mano. Torre aí. Cara, esse é que é muito bom, mano. Aí, Alantes. Pega aí. Nossa, tá com menos vida. Isso é de vida? É que eu morrer eu pego os que quiser, mano. É. Ah, de boa, de boa. Ah, era de vida mesmo. Ô, irmão. Como é que você ataca o bagulho de longe assim? Vem cá agora. Vem cá agora. Deixa eu fazer ele chegar forçado aqui. Vem cá. Cacete. Audacioso, mano. Fica atacando de longe aí, ó, pô. Opa. Chega aí. Au. Nossa senhora, mano. Esses caras tão nervosos, filho. Esses caras tão nervosos. Tamanho da espada, velho. Caraca. Ai. Mano, esses caras tão me dando nos nervos, velho. Esses carinhas que tão... Fica atacando essas coisas. Típico de Berenamp mesmo. Esses caras chatos. Não é? Vem. Vem cá, amigão. Ah, já morreu. É, Lance. Pega aí. Ah, era vida. Não, de boa, de boa. Tô esperando pra gente apanhar um pouco. Tome, seu safado, pilantra. Toma, queima aí. Precisa deixar de ser besta. Opa. Opa, virou gelinha ali, hein. Destroçou ali, olha lá. Nossa senhora, Ermac? Meu irmão. Não há caminho por aí. Nós somos Ermac. Nós somos Ermac. Que da hora. Caramba, nós somos a função de várias almas de diversos guerreiros e tal, não sei o que. Ah, rapaz, que que é esse? Opa. Que foda, mano. Irmão, o seu ficou aqui no chão. Desculpa. Au. Eita. Olha esse Ermac tacando tijô na agenda. Meu Deus, morri. Nós vamos de smoke agora. Ó, smoke não, noob. Vem cá, vem cá. Vem cá, rapaz. Vem no smokeão aqui, ó. No smokeão não, no noobzão. Aí, aí. Ai, caralho. Como é que faz aquilo ali? Meu Deus do céu, esse Ermac tá brabo, bicho, hein? Ah, tem um rolamento pra passar por baixo. Ah, é mesmo, cara. Eu tinha esquecido disso, ó. A esquiva, ó. É. Tem caralho, Ermac. Nossa, cima, cima, baixo, cima, ah. Ah, o foda é que... Tá fora do cenário. Aí, aí não deu. Vixe, ele voltou. Ué. O que aconteceu? Ele não morreu. Vamos tentar matar ele no cenário agora? É. Vem cá, filho. Vem cá, senhor. Beleza. Aê. Cima, baixo, cima, frente, ah. Nossa senhora. Cima, baixo, cima, frente, ah. Boa. Aí, garoto. Caraca, irmão. Ele tem que tomar sei lá onde. Eu também não entendi da onde, não, filho. Que ver esse treco ali, não. Baixou, pegou no chão ali, ah. Mas que foda, velho. Que foda, irmão. Da hora de maio. Opa. Nossa, mano. Já chega desse jeito, já. Vem cá, garotada. Vem cá, garotada. Vem graça demais. Hã? Vai petecando ele no ar ali. Oh, foi foda. Foi foda. Só soquinho e enviador. Soquinho e voador. Soquinho e voador. Olha os Smokes aparecendo de novo aí, ó. Olha os Smokão aí, ó. Opa. Vem cá, Smokão. Tomei anti-aérea aí, ó. Nossa senhora. Será que tem que eu vou fazer essa magia do... Ó. Soco. Trago. Trago, soco. Ah, não dá. Ele, ele... Pô. Deve dar pra poder fazer uma sequência muito louca aqui, velho. É. É, pelo menos você dá o ganchão aqui, ó. É. Traz e boom. Vamos, vamos, vamos. Toma. Chega aí, gente. Chega aí. Opa. Ai, tomei a lançada. Nossa senhora. Partiu o cara no meio. Vai pegar o meio. Nossa senhora. Ô, louco. Que isso, irmão? Toma brutalidade aqui de combo, rapaz. Nossa senhora. Todo mundo perdeu a cabeça nesse jogo. Todo mundo perdeu a cabeça nesse jogo, Alance. Ó, o cara desintegrou ali que eu vi, ó. O gelinho, ó. Eita. Ué? Achei que a gente ia entrar na parada? Eu também. Ó, irmão. Esse smoke tá muito brincando, muito enroladinho da Milena, mano. Vamos parar com esse negócio. Eu acho que... Eu acho que ele errou. Tá, achei que eles erraram os golpes aí, mano. Ai. Eu acho que ele bateu no cara errado ali, mano. Que audácia é essa, irmão? Super, super. Oi, lá vem esses roxinhos nojentos, ó. De novo. Ai, ai. Au. Ah, já não bastava esses caras atacando esses track. Tinha que voltar, né? Nossa, você congelou o cara com o poderzinho do Noob ali, você viu? Mano, essas porradinhas do pessoal da gente que é muito da hora, velho. Olha lá. Mano, é um combo muito bem feito, velho. Muito bem feito. Muito bem feito, velho. Na verdade, o que eles fizeram foi reaproveitar... O que ele fez, né? Foi reaproveitar muito bem o combo do... Eita. Foi reaproveitar muito bem o combo do Ultimate Mortal 3, né? Sim. Ele pegou os frames do Scorpion ali e tal. Mudou a paleta de cor. Caramba, mano. Tem hora que eu tô ficando perdido aqui. Hum. Toma uma sequência aí, mano. Preciso deixar de ser trouxa. Tome. Pode pegar. Que foda, mano. Nossa, dá pra fazer umas sequências muito da hora aqui, mano, se souber. Mano, eu coloquei ali a fase inteira. Eu vi ali. Eita. Eita, o Grão-Mestre lincou ele ali, mano. O que esse Grão-Mestre tá fazendo ali, rapaz? Opa, foi mal, irmão. Hum, você ainda tá vivo. Você ainda tá vivo. Sim, eu tô. Sim, Grão-Mestre. Por quê? Ué. Não tem nada pra explicar sobre zero. Eu tô mirando o machado, velho. Só larga. É, o machado já tá pra cima ali já, meu irmão. É, o machado já desse safado. Não, tome. Safado. Você vai apanhar demais, irmão. Você vai apanhar demais, irmão. Você vai apanhar demais, irmão. Você traiu o movimento, velho. O que é isso? Você tá achando que você tá batendo em quem, hein, fi? Você tá achando que você tá batendo em quem, irmão? Aí, tomei. Errei. Nossa, mano. Ele, tipo... Ele dá no meio dos combos. Nossa, aqui, velho. Ai, ai, ai. Nossa senhora, sanduíche comigo ali, velho. Ai, tomei. Vamos fazer isso nesse negócio, escorpetinho. Vamos lá. Vem cá, chega aí. Deixa ele pra tela, Kai. Vamos lá. Chega aí, irmão. Nossa senhora, essa bolotinha dele pegou ainda? Vem pra tela, safado. É mesmo, né? Ele só tá escondido, né? Pilantra, velho. Vem pra cá. Vem, tomou, fi. Eita, porra. Ah, ia tá fora da tela de novo, mano. Para aqui, eita, que safado. Filantra. Fora da tela, ainda. Eu acho que o Shang Tsung está por trás dessa conspiração. Nós temos que encontrá-lo, não sei o que. He's going on here. Descobri o que tá acontecendo. Vamos descobrir o que tá acontecendo, então. Shang Tsung, safado. Você é fake, viu, gente? Eu sei, Alanis. Você tá só na safadeza aqui, eu tô ligado, mano. Esses caras que fazem essas maldades, é tudo fake, mano. É tudo fake. Não é certo, não. Vai por mim, vai por mim. Eles estão de trairagem. É tudo um clone, assim, ó. Vamos aproveitar pra poder encerrar aqui. A gente já tá com 15 minutinhos de vídeo aí, pessoal. Então, pelo jeito, ainda tem bastante jogo aí, cara. Pra gente poder conferir aqui. Espero que vocês tenham curtido mais um videozinho de Outworld Assassins, o Berenap aí de Mortal Kombat. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. E, novamente, ajudem a gente a chegar na meta agora dos 400 likes pra gente poder trazer a parte 3 aqui pra vocês. Continuando esse negócio, cara, até o final, quem sabe. Pra gente poder ver um zenamentozinho aí, ver o que o cara preparou pra nós. Deixa aqui embaixo suas opiniões a respeito, a gente vai adorar ver. E aí, não se esqueça, novamente, deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a edificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou, seu Deus? Melhor do pubinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.